Paciente em decúpto ventral e joelho testado fletido a 90 grãos. O examinador realiza com as duas mãos apoiadas sobre o pé do paciente, uma compressão e em seguida rodatíbia externamente para testar o menisco medial e internamente para testar o menisco lateral. Considera-se o teste positivo se o paciente referir dor na região testada.